Você tem treta com alguém desse meio? Não, treta, tipo de... Tive aquela treta com o Zezé de Camargo lá, negócio do Covid, aquela época lá, que ele falou que eu não sei o que, que vendia a mãe, negócio de audiência, que aí eu dei uma resposta pra ele, mas eu não consigo... Mas eu não consigo não gostar do Zezé, cara, eu adoro o Zezé. Adoro, cara. O Zezé é um cara, porra, faz parte da história da música, assim. Acho que a única treta que eu tive foi agora, recentemente, quando eu tava com o Covid, e bem na hora que eu tava doente, ele falou esse negócio, e aquilo me fez muito mal, fiquei muito triste. Mas, cara, sabe o que é? Você não guardar... Eu juro, juro. Eu não consigo guardar rancor de pessoas, porque eu gosto, cara, eu gosto. Mas não adianta, não adianta. E se eu encontrar ele, eu vou dar um puto abraço nele. E se ele não quiser me abraçar, não tem problema. Eu vou abraçar ele, mesmo com ele com as mãos assim pra dentro. Te ignorando. É, porque, cara, eu não tenho esse tipo... Eu não levo... Eu não levo rancor. Não levo pro coração, não levo mágoa, não levo ódio. As pessoas que lá atrás, antes de eu fazer sucesso... Porra, quantas pessoas não quiseram dividir o camarim comigo? Meu irmão tá aqui pra... Quantos artistas falaram, se ele ficar no camarim, eu não vou ficar. E essa mesma pessoa depois foi bater na minha porta pra pedir uma chance pra cantar no meu programa. Você deu? Claro que eu dei! Claro que eu dei! E ainda dei a maior moral no palco. cara, a vida é um ciclo. O que você planta, você vai colher. E não é depois que você morrer, não. É aqui. Não adianta você... Não adianta falar assim... Virgínia fez um negócio pra mim. Virgínia nunca mais pisa no meu programa. Quem sou eu pra falar isso? Quem sou eu pra ter uma atitude arrogante dessa? Cara, ó, arrogância, falta de humildade, rancor, essas coisas não fazem parte da minha vida. Não fazem. Você vai te matando por dentro. Vai te matando por dentro, você vai virando uma pessoa rancorosa. Ai, não, e agora? Ele vai pegar meu lugar? Pegar meu lugar, eu quero que todo mundo brilhe. Sabe? Ai, mas agora, puxa, nós vamos contratar o rico pra ser repórter do Rodrigo? Ai, vai colocar a Virgínia lá, vai colocar a Camila pra fazer... Daqui a pouco elas vão pegar o lugar dele. Meu irmão, eu quero mais que elas estejam lá comigo, fazendo, brilhando, porque elas precisam ter espaço na televisão. Vocês têm que ir pra televisão, assim como o rico tem que ir pra televisão. Eu tô ali pra abrir porta pra quem eu puder. Tanta gente foi lançada no meu programa. Primeiro programa da Ludi, cara. Ludi Mila, meu programa. Os primeiros programas da Lecha, foi lá. Um dos primeiros programas da Anitta, quando ela foi cantar Meiga e Abusada, foi lá. MC Gui, MC Guime, Cristiano Araújo, primeiro programa que ele foi, foi o meu. Felipe Araújo, eu lancei o Fê quando o Cris morreu. eu lancei o Fê, quer dizer, eu tenho muito orgulho de ter dado a primeira oportunidade pra essa galera, assim, então, e ver todo mundo voando hoje, cara, todo mundo fazendo sucesso, assim, eu quero mais aqui, sabe, e o sentimento mais bonito que tem é a gratidão. É isso. Sabe, você trocar ideia com alguém, pô, o próprio Zé, cara, o Zé, acho que o Hora do Faro foi o terceiro programa que ele fez. O Zé foi no meu palco com quantos anos, 14 anos, não foi? 14, o Zé? 14 anos, eu acho que, ó, 14 anos, 14 anos, o Zé Felipe pisou no palco do Hora do Faro, cara, entendeu? Então, isso, aí quando o Zé me encontra, eu falo, pô, Faro, que legal, ver ele bombando, ver ele fazendo show, ver a música dele entre as mais tocadas do Spotify, é legal pra caramba, cara, isso me dá um sentimento de, pô, aí o moleque venceu, e nunca competição, ah, os influenciadores digitais estão tomando o lugar dos apresentadores, não, tem lugar pra todo mundo, muito legal isso, tem lugar pra todo mundo, eu quero mais é que os influenciadores digitais estejam no meu programa e que eu esteja no programa deles, porque tem espaço pra todo mundo, então, quem eu puder ajudar, cara, eu vou ajudar, eu vou ajudar, seja, seja, é, dando toques, seja dando conselhos, o dia que eu gravei com você, pô, a gente teve uns papos tão legais, de carreira, de vida, de coisa, porque, você tá aprendendo comigo, mas eu também tô aprendendo com você, porque vocês têm coisas que eu não sei, né, então, tá aqui hoje também é um aprendizado pra mim, e quando você se coloca no lugar de humildade, de ouvir, de aprender, sabe, de saber que, peraí, isso aqui não é, não é o meu lugar de fala, não é, não é o que eu sei fazer, então, deixa eu aprender, como é que essas meninas têm 30 milhões de seguidores, como é que elas conquistaram isso, fazendo o quê? não é da noite pro dia, não é assim, ah, virei 30 milhões, ah, que legal, não é, alguma coisa elas têm que fizeram com que essas pessoas, que fez com que essas pessoas, se encantassem com elas, com o estilo de vida, com as coisas que elas falam, de trazer bons exemplos, bons valores, então, se colocar na humildade de ouvir e aprender, independente da idade e onde quer que você esteja, não interessa se você é apresentador do domingo, ou se você é um cara que está batendo na porta da internet, querendo brilhar, está sempre aberto a aprender e compartilhar, assim, e crescer com seus erros também, errando e aprendendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí